A gente tá ligado, mano, a gente vai pichar todo o carro novo da Dani Russo O Renato tá pichando seu carro inteiro, 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 inteiro Vamos lá, o Renato tá pichando o carro de vocês, mano Juro, juro, cadê o Bruno, cadê o Bruno? Mano do céu, acabou o carro de vocês, velho Bruno, 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 tá pichando seu carro lá, mano O carro de vocês, então vamos lá, vamos lá, corre, corre Vamos, 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 vamos Sério, sério, corre, vem, Dani, vem, vem, vem Nossa senhora, sério, mano O que foi? Tá zoado? Tá zoado? Tá zoado? Eu sabia que dava merda, sabia, velho Eu sabia que dava merda, sabia, velho Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo E está começando mais um vídeo aqui no meu canal, minha família O vídeo de hoje não é assunto muito bom, não Deu bela pra alguém nesse vídeo aqui É o seguinte, eu vim aqui pra Londrina com um carro alugado Vocês estão ligados? Porque eu não queria vir com o meu carro Que eu sabia que ia rolar alguma trollagem Com o meu carro, com alguma parada Eu falei, mano, acabei de vender meu carro Já tô comprador, tô pra receber Não vou levar meu carro Vim com o carro alugado E o que aconteceu? Renato trollou meu carro Olha aí o que ele fez com o meu carro A gente tá ligado, mano A gente vai fechar todo o carro novo da Dani Russo Nossa, mano Tem uns que não aparecem, né, mano Pega outras cores, pega outras cores Ah, o rosa ficou legal, não, nervoso Nossa, o maldade Certo mesmo Vamos fazer uma... Esse rosa aqui, mano Vou pintar até a parte do Jeep aqui, ó Depois tem que se virar, tá ligado? Nossa, Renato, eu vou viajar, Renato Aí agora é o seguinte Tamo no B, ó O carro, tá? Ele trollou com tinta Mas a tinta manchou o carro E o carro não é meu O carro é alugado E eu tenho que devolver o carro amanhã Ó, amanhã eu tenho que devolver esse carro E o carro tá todo manchado O cara lá que tá com o carro agora Tá tentando recuperar Mano, eu vou colocar umas imagens aí pra vocês Ver como que tá o carro O trampo que o cara tá tendo Pra arrumar esse carro Ah, é trollagem que o Renato fez agora Vai ter volta, viu? Pode ter certeza que vai ter volta E aqui não vai sair não, ó Ó Aqui até sai, ó Tá vendo? Ó aqui, ó Aqui sim, sai na mão Aqui não Tem que fazer várias etapas, cara Tá vendo? Ficando aqui, ó É, também Pega Tem esse pra fazer, tem aquilo pra fazer Faz isso aqui, ó Isso aqui, ó Tem que fazer várias etapas, cara Tá vendo? Ficando aqui, ó É, também Pega Tem esse pra fazer, tem aquilo pra fazer Faz isso aqui, ó Isso aqui, ó E é o seguinte Vou falar um negócio, família Vai ficar um dinheiro esse negócio aí E eu não vou pagar, não Não vou pagar, não, filho Vou pagar, não Eu vou pagar? Vou pagar nada, não Vou pagar? Vou nada, não Vou ter música, né? Vou pagar Vou nada, não Não, porque não, né, família Ô, ô Você é louco? Ah, ah, né Né, família? Ah, ele que usou meu carro Ele vai pagar, filho Agora o Renato não tá respondendo no Whats O Renato não tá respondendo no Whats Não tá atendendo ligação E o cara não quer liberar meu carro Pra eu voltar pra São Paulo E eu tenho que voltar hoje pra chegar lá Porque é sete horas de viagem Daqui de Londrina Até São Paulo E eu preciso do meu carro E o cara não quer liberar Porque tem que pagar E eu não vou pagar Que eu vou pagar vai ser o Renato Então, vou esperar o Renato chegar aqui E eu vou falar Renato Você vai pagar o carro? Porque eu não vou pagar, não Tá atendendo? Não vou pagar nada, não, filho Não vou pagar nada, não, filho Né, não, família? Olha, olha Vou pagar Vou roubar a Porsche Vou embora de Porsche Vou roubar a Porsche Imagina, é o próximo título Roubei a Porsche pra ir pra São Paulo Mas, é, vamos esperar aqui, família Eu e o Renato aparecer Que eu vou falar Você vai pagar, filho Vou pagar nada Tamo com as coisas aqui Tudo arrumada Tá ligado? Ó, as malas tá tudo pronto Desde as duas horas da tarde Desde manhãzinha Na verdade, era pra gente sair daqui hoje À tarde Era pra gente sair depois do almoço Pra poder pegar a estrada de dia E chegar em São Paulo Lá, chegando quase de noite Tá ligado? Porque eu acho perigoso dirigir de noite Tá ligado? É muito escuro Não pode parar Tem que seguir Eu me sinto mais confiante Dirigindo de dia Aí eu falei Mano, vamos sair de dia E o meu carro lá manchado E o meu carro lá arrumando Por quê? Porque o Renato quis trolar Ah, demorou É isso mesmo, então Pode trolar, pode trolar Mas vai pagar, filho Não é novo, velho Vai pagar Ah, pra caramba não Tá estourado aí o canal Todo dia um milhão Pode ir liberando esse adicência aí, Renato Vai pagar, filho Hashtag Renato vai pagar Hashtag Bota hashtag aí Comenta aí a hashtag Vai pagar, filho Vai pagar, filho Liga pra ele Renato, Renato Vai pagar meu carro Foi 1.200 Você vai pagar Por Deus Eu também falei que eu falei Fala com o Renato Aí eu falei pra ele Eu até falei pra ele assim Ô, Costa Você quer comprar uma moto nova Em cima da gente Ele falou assim É na conta do Renato Aí ele falou assim Não, mano Você só tira o carro daqui E se pagar E você vai lá pagar Juro, juro Eu falei Não, demorou Pode dar conta do Renato Aí o cara Ok Amém Por quê? Toma, Renato Putz, mano Vamos desgravar esse vídeo aí Que trollagem, cara Da porra Vocês estão me trollando Não é, Daniel É mesmo Ainda bem que você é MC milionária Não Eu falei O que eu falei no vídeo lá Eu falei Renato, você vai pagar E ainda fiz a trollagem da Porsche Não, por quê? Porque se eu bato a Porsche Eu não ia ter que pagar a Porsche Não, se eu tivesse batido minha Porsche Mano, comigo você só não bota o carro pro cês, mano Eles vão pra São Paulo, velho Isso eu achei que era teu amigo Ele falou Não, amigo, ó Costa, encerrou essa amizade Porque hoje Nossa, ele bem que poderia Ô, bota tudo na roupa lá no vídeo Já era É, tá papo pro vídeo, ó, Costa Tô no jogo Caralho Mano Mas pode mostrar isso? Manda bala Ah, então já tá filmando Aqui tá no meu vídeo Tá, pegou os bancão Nossa, paguei o pau, hein Caralho, pouquinho Oi, Ziga É BM Tá bom Ah, tá ligado É você queira o meu, mano? Nossa, a frente, mano Mano Abre Você é louco, boquinha Ó, boquinha Nossa senhora, olha isso Olha por dentro Você é louco, é de drift? Parece vídeo game É drift? É drift? Você é louco de drift, mano Parece vídeo game, né? Olha esses bancos, você é louco Nossa, tá chave Os carros de drift não tem nada mesmo, né? Tem nada Só paguei o tempo mesmo Caralho Ah, boiquinha, mano Paga, velho Nossa, paguei o pau, na moral Paguei o pau também, na moral Paguei o pau Olha esse capão Paguei o respeito P struck Tchau. 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 Tchau.